E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blit Brasil e Animes. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o DC. Nossa, esse nome é tão careto. É pessoal, e no vídeo de hoje, a pedido de vocês, no último quadro que a gente trouxe aqui de quem é, né? Estão me perguntando aí sobre uma personagem. Ah, qual é? Abre o jogo aí! Nós vamos conversar hoje sobre esse grande personagem. Nós vamos ficar sabendo depois a vinheta com essa linda Bankai, a mais poderosa que tem. Bankai Antes da gente entrar na história da Neo, que teve grande participação no anime Blit, né? E também contar o que aconteceu na Guerra dos Mil Anos. Eu vou trazer algumas características físicas e alguns dados dessa grande personagem aí. Pessoal, ela faz aniversário dia 24 de abril. Teu 1,76m. Olha só que mulherão, hein? E 64kg bem distribuídos, por sinal. Bem pessoal, a Neo tem uma grande história dentro do universo Blit. Além da parte do anime como mangá, ela foi muito bem aproveitada dentro do quesito Blit. Pessoal, quando o Ichigo encontra aquela menina pequenininha lá, né? Com aquela máscara quebrada. Ele não tem ideia do que tem atrás desse grande personagem. Que vem depois, né? Elaborando dentro do anime. Bem pessoal, só pra gente relembrar aqui. A Neo era a primeira... Foi a primeira terceira espada dentro do exército do Aizen. E o que aconteceu? Ela foi traída, né? Pelo quinto espada e também pelo oitavo espada. Apenas porque o cara não ia muito com a cara dela. E por que o cara não ia com a cara dela? Porque ele não, né? O quinto espada... Ele não aceitava o fato dele ser mais fraco do que uma mulher. E também, né? Das atitudes da Neo em relação a outros Arancar. Ela não lutava apenas por lutar. Ela não matava apenas por ser mais fraco do que ela. Ela respeitava desde um pequeno Rollon até um grande espada. Ela respeitava como uma forma de vida. Que não deveria apenas matar por matar. Bem diferente do que os outros espadas pensavam, né? Principalmente o quinto espada. Até que um dia, né? Ele deu... Ele traiu ela e atacou por trás. Onde ele quebra a máscara dela junto numa traição com o oitavo espada. E ela é jogado, né? Não só ela, como seus dois fracinhos, que eram seus dois guerreiros. Jogado ao deserto do Ecomundo. E ao passar do tempo, aquela menina perde a memória. Não sabe mais o que aconteceu com ela. E aqueles dois fracinhos falam que são irmãos dela. E cuidam dela até o dia que o Ichigo o encontra novamente nos desertos lá do Ecomundo. Bem, pessoal. A partir desse momento, né? O Ichigo tem uma grande revelação com ela. Onde ela se apresenta com uma terceira espada. E é muito poderosa. E ela tem quase que uma vingança em relação ao quinto espada. Se não fosse o tempo dela de poder acabar naquele exato momento, né, pessoal? Mas o desfecho final dessa grande personagem, no anime, termina aí. Após ela ser derrotada, entre aspas, pelo quinto espada. Bem, pessoal. Vem, então, a guerra dos mil anos. Então, não só sou o SoCite, como é o Ecomundo. Sou invadido pelo grande exército do Quinch. E a Nel vai até o mundo humano pedir ajuda para o Ichigo. E o Ichigo, claro, vai ajudar a Nel lá no Ecomundo. Quando começa a desenrolar a grande luta contra os Quinch, a Nel novamente reaparece. Mas dessa vez, ela está adulta. E como assim, DC? O Murahara faz um bracelete para ela, que aquele bracelete transforma ela em adulta permanente. Então, ela consegue ajudar novamente o Ichigo nas grandes batalhas finais que está tendo contra o Rei Quinch. Não só ela, mas também o Grinchou fez um contrato com o Murahara e começam a ajudar o Ichigo. Bem, pessoal, a última parte da Nel no mangá na Guerra dos Mil Anos é quando ela salva todo mundo dentro de uma bola de veneno que o Asking tinha jogado no Murahara, no Grinchou, na Ioruit. Então, a Nel vai lá e salva todo mundo. Né? E não salvou só eles. No final agora dessa próxima novel que eu teve agora do Isagi Shuhei, contando as pontas finais de Bleach que não contou no mangá, mostra ela também salvando a Alibel, que estava sendo prisioneira no castelo do Rei Quinch. Esse, então, é o grande desfecho da Nel na Guerra dos Mil Anos, né? Também tem aí agora na Guerra dos Mil Anos, onde a Nel, o Grinchou e a Alibel estão lutando com um ser híbrido, né? Que foi feito lá por um nobre que quer dominar agora o eco-mundo nessa novel do Isagi que está muito boa, que eu estou trazendo aqui para vocês, para quem está acompanhando aqui os vídeos do canal. Bem, pessoal, cerra-se por enquanto aí a história da Nel em relação a Bleach, né? Sem dúvida nenhuma, é uma grande personagem que tem grandes habilidades que a gente vai conversar agora aqui. Para começar aí, né? A Nel é uma grande lutadora e poderosíssima, pois foi considerada a terceira espada, a primeira terceira espada antes de ser traído aí pelos seus companheiros espadas. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre as técnicas, formas e espadas da nossa grande Nel, né? Para começo de conversa, ela tem um poder muito estranho, que é um poder da saliva, onde ela consegue curar a pessoa vomitando em cima dela. É, pessoal, ela usa isso no anime e é bem engraçado, por sinal. A outra grande técnica dela é o Cero Doble. Ela consegue absorver o Cero disparado do inimigo, adiciona o Cero dela, deixa mais poderoso e dá um contra-ataque de Cero em direção ao seu inimigo. Sua Rexurration se chama Gamusa, né? Que é a liberação da sua espada. Após ela liberar, ela se transforma completamente, né? E ela consegue usar uma lança. Essa lança tem um grande poder, que se chama Lançador Verde, né? E é muito poderoso, usado quando ela está na sua forma Rexurration. Bem, pessoal, se tratando de Nel, né? Os cosplays dela é foda. É incrível, né? Vou trazer alguns para vocês aí, aprovado pelo nosso grande... Obrigado. Muito bem a representada quando se trata de cosplay. É ou não é, né? É... Vale um joinha esses cosplays aí, vale ou não vale? Mas é isso aí que eu gostaria de trazer da Nel pra vocês aí. Qual é o próximo personagem do Universo Bleach? Ou outros animes que eu quero trazer também aqui pra vocês. Que vocês querem saber aqui no canal da Bleach Brasil com o DC. Deixe aqui nos comentários. Não deixe de compartilhar, trazer mais amigos. E sempre quando tiver um tempinho livre pra Bleach, vou trazer aqui pra vocês. Não vou deixar a Bleach morrer. Não se preocupe. Conto agora com a ajuda de vocês. Eu sei que eu tenho pouco tempo aqui pra trazer os vídeos. Vamos lá, trabalhar, mas sempre vai ter um momento para Bleach. Pode deixar aqui com o DC. Não vai deixar jamais essa chama apagar. Beleza? Muito obrigado por quem assistiu. Não perca os próximos vídeos e... Bancai, galera. Tchau. Tchau.